A punida brasileira que é eliminada, é eliminada Maria Portela. Na luta mais longa das Olimpíadas de Tóquio, a brasileira Maria Portela foi derrotada pela russa Madina Taimazova no início desta quarta-feira, nas oitavas de final da categoria até 70 quilos. Mas antes de começar não esqueça de deixar o like se gostar do vídeo e se inscrever no canal. A brasileira recebeu três punições e chorou muito com o resultado, ela estava visivelmente abatida e não segurou as lágrimas durante a entrevista. Em luta complicada, Portela conseguiu sua primeira boa chance faltando pouco mais de um minuto para o fim do combate, sem pontos no tempo regulamentar, a luta foi para o Golden Score. Com três minutos de Golden Score, a brasileira encaixou um golpe, mas o árbitro de vídeo não confirmou, as duas atletas já haviam recebido duas punições, então qualquer nova penalidade resultaria em derrota. Não foram só os torcedores brasileiros que ficaram revoltados com a arbitragem na derrota de Maria Portela para a russa Madina Taimazova. Nas oitavas de final da categoria até 70 quilos no judô, diversas personalidades do judô se manifestaram em apoio à brasileira e criticando a arbitragem do mexicano Everardo Garcia, que não pontuou uma queda a favor de Portela durante o ponto de ouro, e posteriormente, a eliminou com o terceiro shido, punição, por falta de combatividade. Em entrevista após a dura derrota, a gaúcha de 33 anos assumiu a responsabilidade e preferiu não culpar a arbitragem. Ela era candidata ao pódio no lendário Nippon Budoka, templo do judô japonês, com a eliminação, perdeu a chance de conquistar aquela que seria a segunda medalha brasileira nos Jogos de Tóquio. No último domingo, Daniel Cagnin conseguiu o bronze na categoria até 66 quilos. Portela começou a chorar assim que a oponente foi declarada vencedora da luta, depois de deixar o tatame, enxugou as lágrimas e já mirou a disputa por equipes. O que você achou? Deixe a sua opinião nos comentários, e até o próximo vídeo!